Olá a vocês, estamos chegando! O Maranhão no Campo de hoje vai mostrar uma reportagem sobre a campanha Dezembro Verde, que visa a conscientização para o não abandono de animais. No estúdio, uma entrevista com o secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, Diego Rolim. E o quadro Chama na Bota com Jace Martins. E mais, uma matéria especial sobre os catadores de caranguejo do município da Grande Ilha de São Luís. E para encerrar o programa de hoje, você vai ver uma reportagem sobre as luzes do Natal, que estão encantando todos no centro da cidade. Eu, Mário Porto, estou no ar junto com você, aqui no Maranhão no Campo, para você que nos assiste em todo o Brasil e em todo o mundo. A campanha Dezembro Verde foi criada no Brasil em 2015 e tem como objetivo a conscientização da população sobre o abandono de animais. Só no país, a Organização Mundial de Saúde, OMS, já registrou cerca de 30 milhões de cães e gatos abandonados. Veja na reportagem de Hugo Viegas e Jânio Ferreira. Ludmila é médica veterinária especializada em reabilitação. E a história de uma das pacientes acabou se tornando especial. A Vitória, ela foi resgatada no lixão, ela foi encontrada lá. Segundo as pessoas que estavam por perto, disseram que ela foi atropelada e foi jogada no lixão. Então, passou um anjo, o Alice, ele foi lá, resgatou a Vitória junto com a Carol e levaram para fazer consultas no hospital, porque ela estava sem andar, estava com muita dor. E então, começou a saga da Vitória. Eles postaram, fizeram vários posts no Instagram, pedindo ajuda e colaboração para que pudesse pagar as consultas, os exames da Vitória. E, dentre as pessoas começaram a ajudar a Vitória, tinha a Natália. A Natália era amiga em comum comigo. E como eu trabalho com a fisioterapia, né, a reabilitação, eu falei para a Natália para trazer a Vitória para fazer fisioterapia comigo. E, nisso, a gente passou três meses fazendo o processo de fisioterapia, porque ela não estava sem andar, e também colocando ela para a adoção. Só que ela ficava de lares temporários, né, por alguns períodos, e nunca ficava numa casa fixa. Então, eu tive a ideia de colocar ela dentro da minha casa. Vitória acabou com sequelas, sem os movimentos das pernas e precisando de fisioterapia. Com um novo lar e um perfil com vários inscritos em uma rede social, acabou escolhida como embaixadora e repórter pet, por uma empresa que atua no estado. Então, a gente super amou essa proposta, né, a gente está começando aí com as ideias de ser a repórter pet. Ela está amando, ela gosta de uma foto, de fazer vídeo, ela já posa. Então, ela está amando, está sendo uma experiência muito boa. De acordo com a última estimativa da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem cerca de 30 milhões de cães e gatos em situação de rua. No Brasil, maltratar animais é crime desde 1998, com a Lei de Crimes Ambientais. Mas foi somente em 2020, com a aprovação da Lei Sanção pelo Congresso Nacional, que passou a ter punições mais severas, como a de prisão de até cinco anos, pagamento de multa e também a perda da guarda do animal. A campanha Dezembro Verde é dedicada a ações educativas e de reflexão sobre o abandono de animais em todo o país. Aqui no Maranhão, o Projeto de Lei 583-2023 do deputado Wellington do curso prevê a valorização de protetores e cuidadores de animais soltos e ou abandonados, além de facilitar o atendimento e tratamento desses animais e a criação de um cadastro dos protetores. Maria e Ellen são voluntárias num projeto que resgata animais em situação de rua. A ONG Jovens Pelas Patinhas nasceu de uma necessidade. Acabou que eu vi um caso de um animal em que eu me vi impotente naquela situação. Eu disse ou eu resgato ou o animal morre. E foi naquele momento em que eu tirei força e fui lá e resgatei o primeiro animal do projeto, que foi o Baguncinha. Ele tinha sofrido um atropelamento pelas ruas do centro, participou de cirurgia e todas as coisas. E no início era eu sozinha, divulguei no meu próprio Instagram e tudo, mas foi chegando mais gente. A gente criou um grupo e conversamos e fizemos a ONG dar certo de jeitinho em jeitinho. A maioria dos animais resgatados são vira-latas e adultos, o que acaba dificultando a adoção. Ainda assim, cada resgate tem um significado especial para elas. Significa a realização de um sonho, né? Porque a gente quer fazer a diferença, a gente quer transformar a vida desses animais que estão à margem da sociedade. Então a gente fica muito realizada quando um animal é resgatado, ele tem a vida transformada e principalmente quando ele é adotado. E o Maranhão no Campo recebe no nosso estúdio, para o nosso bate-papo, Diego Rolim, que é o secretário de Agricultura e Pecuária do Maranhão. Diego Rolim, seja bem-vindo ao Maranhão no Campo. Que honra poder recebê-lo aqui no Maranhão no Campo. É uma honra toda nossa que nós possamos aqui apresentar o que está sendo desenvolvido pela secretaria e acima de tudo o que está sendo elaborado pelo governador Carlos Brandão. Então é uma honra aqui poder participar desse programa que é visto aqui em todo o Maranhão. É uma referência aqui para o nosso estado. Diego, esse ano foi um ano eletrizante para a Secretaria de Agricultura. Eu estava acompanhando a sua agenda, nossa, mas trabalhou muito mesmo, né? Graças a Deus o estado está a todo vapor. Não, a todo vapor. Nós iniciamos praticamente o ano assim que assumimos a secretaria. Já na Ágora Balsas, começamos as feiras e exposições do nosso estado. Um evento de uma magnitude ímpar. Movimenta bilhões lá na toda comercialização que é feita e toda a visibilidade que consegue o nosso estado. Hoje o Maranhão é visto como um dos celeiros do nosso país. Conseguimos recentemente aqui no Nordeste o maior nível de produção e elevação das nossas culturas. Essencialmente a soja, o milho e o algodão, que teve um aumento exponencial. Então tudo isso é para conceder toda a visibilidade que o nosso estado possui. As nossas potencialidades e tudo o que nós podemos oferecer não só ao Maranhão, ao Brasil, mas ao mundo. É impressionante o crescimento do agro. Eu sempre comento que nós temos hoje um governador que é ligado ao agro. Então, governador mais do que ninguém apaixonado por o agro. E sem dúvida alguma o estado vem desenvolvendo mais e mais o agro, a agricultura familiar. Quando a gente fala em agro, eu estou falando também em agricultura familiar. É evidente que tem que haver, não há uma separação, como às vezes querem separar, mas a secretaria, por exemplo, ela comporta todos os segmentos. A terra é uma só e os recursos naturais também. Então temos que andar em conjunto, pequeno, médio e grande produtor. O governador Carlos Brandão possui como um dos seus basilares do governo a paz no campo, que seria conceder os títulos a essas pessoas e que nós possamos colocar todas as cadeias produtivas em plena produção. Que nós possamos pegar o extrativismo, as pessoas que cultivam o babassu, as quebradeiras de coco, todos os quilombolas, os indígenas. Nós possamos cultivar o açaí e poder colocar esse ouro roxo que é tão demandado no mundo. E aqui eu peço até um adendo para poder falar. Nas recentes viagens que eu fiz, inclusive, com o governador, quando você menciona várias coisas, você menciona a banana, o coco, até mesmo a proteína animal, mas quando você fala o açaí, parece que a pessoa já demonstra o interesse total. E o Maranhão possui plenas condições para que seja cultivado e, acima de tudo, alavancada essa produção. Então tudo isso, nós aqui buscamos o desenvolvimento sustentável, a busca por selos, colocar o Maranhão na rota comercial, que nós já temos aqui o porto, que tem uma disponibilidade aqui muito favorável para que nós possamos fazer escoamento da produção mais célebre para a Europa, para a China, para os Estados Unidos. Então tudo isso aqui, o Maranhão está sendo agraciado com todos os nossos modais. E a exemplo do porto está aqui. Quando eles perguntam, e como é que nós podemos fazer esse escoamento da produção, como é que esses produtos podem chegar aqui na Europa, está aqui o porto. Quando eles olham a localidade, quando eles olham, inclusive, tudo que nós possuímos aqui de potencialidade, o mundo todo, eu espero que possa começar a voltar os olhos aqui para o Maranhão. O segundo porto mais profundo do mundo, nós temos, maior inclusive que o porto de Santos, porto estratégico, inclusive. Estratégico, o calado dele possui. Existem navios que só podem aportar aqui em Roterdã, que é o outro que possui a maior profundidade. Então o Maranhão é único. É verdade. Nós somos agraciados aqui, então estamos aqui trabalhando incessantemente para que nós possamos levar essas potencialidades aqui ao mundo. Nos dê um relatório da sua viagem à China. Como é que foi esse relacionamento com a China e o Maranhão? A China, primeiramente, o governador Carlos Brandão já viajou lá, se não me engano, sete ou oito vezes. Então essa interlocução começou com ele. E agora nossa equipe foi liderada pelo vice-governador Filipe Camarão, juntamente com dois deputados, o Ricardo Arroda e o Roberto Costa, com demais secretários, inclusive o Bira, da SAF, da Secretaria de Agricultura Familiar, para que nós pudéssemos aqui fazer essa interlocução maior. Para que a China pudesse nos falar o que eles necessitariam e uma forma também de poder alavancar aqui a nossa produção. Nós observamos alguns campos lá, algumas fábricas, e eles possuem maquinários que nós podemos aqui adotar na agricultura familiar, no pequeno e médio. E também saber o que é que o mercado chinês procura. E foi assim, interessante saber que, por exemplo, nós podemos ficar literalmente com o filé de algumas proteínas, a exemplo de suínos e de galinaços, porque o que eles mais gostam, por exemplo, da galinha, são o pescoço e os pés. E do porco, são as patas, o rabo e a orelha. Então, nós ficaríamos com todo o resto e poderíamos muito bem colocar todas as, para nós que seriam as iguarias, mas para eles lá uma consumação imediata. Então, nós ficaríamos aqui já com esses produtores, nós temos dois grandes produtores aqui, um grande produtor de suíno e outro produtor de galinaços, que nós possamos fazer essa interlocução e dizer, olha, o maranhão pode levar demanda para vocês nesses dois setores. Além, é claro, da proteína animal, que é referência nossa, que é a pecuária, o gado de corte. Lá também tem algumas partes do boi que eles apreciam, não são iguais a nós, nós aqui prezamos muito pela picanha, pelo filé mignon, pela alcatra. Lá eles preferem o colchão duro, eles preferem algumas partes do boi específico. Então, isso aí é muito bom para que nós possamos chegar para os produtores. Olha, aqui nós já temos o mercado, o maranhão, próximo ano, estará livre da fitosa sem vacinação. E aqui eu tenho que reconhecer todo o esforço dos nossos produtores, dos nossos pecuaristas, que foram incessantes nessa luta. Mas, acima de tudo, e os essenciais, e quem elaborou tudo isso também, foram os servidores da GED. A GED. A esses homens e mulheres aí que trabalharam diuturnamente para que o Maranhão tenha essa conquista. Então, em 2024, eu quero agradecer a todos os servidores da GED pelo belíssimo e exemplar trabalho que realizaram para colocar o Maranhão como uma referência agora, podendo exportar carne aos demais países. Isso é fantástico. Por isso eu estou te falando que a gente está encerrando 2023 com perspectivas tão boas. E um dos momentos sensacionais que a gente está vivendo é exatamente essa aliança entre o governo estadual e o governo federal. E isso, só quem ganha somos nós, maranhenses. Não, hoje nós estamos agraciados com quatro ministros. Quatro ministros. Praticamente, quatro ministros maranhenses. O do esporte, o deputado federal André Fufuca, o da comunicação, o Juscelino, a Sônia Guajajaraque, que nós consideramos maranhenses, e o nosso ex-governador, senador e atual ministro da Justiça, o nosso ministro Flávio Dino. Então, aliado a tudo isso, o governador tem amplo acesso com todos os demais ministérios. Isso é verdade. Nós já estivemos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Ministério da Agricultura, em que todos os governadores possuem esse amplo acesso, esse amplo diálogo, inclusive repasse. O Ministério do Desenvolvimento Agrário esteve aqui recente em um ato, juntamente com a SAF, com a GERP, com demais entes do governo estadual, para que pudesse aqui, justamente, informar que irá receber aporte aqui do Ministério, para que nós possamos aqui alavancar e dinamizar cada vez mais a agricultura familiar do nosso Estado. Eu creio que a gente recebeu, esse ano de 2023, mais ou menos uns 20 ministros. Eu nunca tinha visto, assim, tantos ministros aterrissando do Maranhão. Então, isso mostra que é um bom momento. Eu acho que nós estamos no momento áureo do Maranhão. E a Secretaria de Agricultura e Pecuária, ela realmente tem um papel preponderante no desenvolvimento. Você sabe que o PIB brasileiro tem uma grande interferência do agro em todo o Brasil. Então, o agronegócio, a agricultura familiar, a gente está vendo o Brasil um dos maiores produtores de alimento do mundo. E vai continuar, certamente, com a benção de Deus. Então, Diego, as perspectivas para 2024 são as melhores possíveis. São as melhores possíveis. E, inclusive, o governador nos colocou uma missão e ele sempre conversava, inclusive, quando era vice-governador, quando a gente estava na vice, e nós dialogávamos, ele falava, olha, o Maranhão tem que começar a produzir frutas, tem que começar a produzir verduras. Olha só. Vamos colocar isso à frente. Então, nós estamos agora já... Nós concluímos o plano de fruticultura do Estado do Maranhão. Fruticultura. E iremos aqui apresentar o governador, já entregamos a ele para que ele possa enviar para a Assembleia, para que ela possa assinar o nosso projeto de lei, para que nós possamos estabelecer a fruticultura no Estado do Maranhão. E esse plano é justamente para que nós possamos colocar não só os maranhenses, mas também investidores externos que queiram aportar aqui no Maranhão. E isso foi importante, porque nós chegamos com essas informações, fizemos todo esse levantamento da Secretaria e apresentamos em Madrid. Nós estivemos recentemente em Madrid, juntamente com o governador, e nós apresentamos, o governador dialogou com empresários, fez uma palestra lá, onde ele informou, estão aqui as potencialidades do Maranhão. Nós apresentamos nossos índices pluviométricos, nós apresentamos como ficaria a nossa apreciação de solo, tudo isso aí para que nós dissessemos, o Maranhão produz, produz bem, tem condições aqui de colocar com tudo o que vocês imaginaram. Então nós temos aqui produtores de banana, produtores de mamão, produtores de açaí, e obviamente é isso aí que nós queremos aqui para que eles possam aqui chegar ao Maranhão, e que os nossos investidores também. Conversei com dois investidores, dois proprietários de banana, em Tinga e outro em São João do Paraíso, e os dois estão procurando parceiros. Olha, estou produzindo bem, está faltando terra. Se tu conseguir pessoas que queiram, eu tenho todo o know-how, sei como produzir e posso colocar esse know-how. Então a Sagrim está desenvolvendo isso, essa interlocução com os produtores que queiram parceiros, seja em qualquer uma das áreas. E o plano da fruticultura é algo que nós queremos aqui colocar o Maranhão como referência. Lá em Madrid nós observamos que um país diminuto como o Equador, é referência com uma única cultura que é a banana. um país daquele que é menor que o Maranhão e muito. Imagine que o Maranhão pode produzir. Só que com o açaí, com o abacaxi de Turiaçu, abacaxi de São Domingos, o mamão vindo de Dom Pedro, tudo isso aqui que nós podemos colocar, a banana que não consegue nem absorver o mercado interno. Então investidores maranhenses podem apostar no plano da fruticultura. O governador Carlos Brandão fará a apresentação, inclusive o diálogo com vocês, para que nós possamos conceder as benesses que todo o setor pode requerer, para que nós possamos dialogar e ver o que nós podemos conceder para a implantação de cada um desses setores. Sensacional. Eu tive a honra de receber aqui em nossos estúdios, Diego Rolins, secretário da Secretaria de Agricultura e Pecuária. E você viu aí, as perspectivas para 2024 serão as melhores possíveis. Vem aí, no início do ano, colheita da soja, tem muita coisa boa para chegar. E esse ano foi impressionante a quantidade de feiras agropecuárias que nós tivemos, praticamente todos os meses do ano. Todos os meses e no próximo ano de 2024, nós faremos uma reunião, tanto com os presidentes, com os prefeitos também, que fazem esses eventos e feiras, para que nós possamos fazer um calendário escalonado. Esse ano, inclusive, foi tão emendado um ano a outro, que muitas das vezes alguns investidores de empresas falaram, olha, não tem como, porque eu já coloquei todo o meu aparato, todo o meu recurso em uma determinada feira. Então, nós queremos dar um espaço maior entre elas, para que justamente nós possamos, cada uma delas tenha uma dimensão bem maior. Então, isso é o que nós pretendemos fazer. E também as vaquejadas. O governador esteve agora, domingo, recentemente, em uma vaquejada aqui no município de São Zé Guirbamá. E vaquejada é um esporte mais do que nordestino. E nós temos o ministro do Esporte também, o deputado federal André Fofoca. Então, nós vamos aqui conversar também com os setores, chamá-los, fazer todo o cronograma das vaquejadas no nosso estado e divulgar isso no estado e nacionalmente. Isso tudo vai ser sensacional, né? É uma cadeia produtiva, né, Diego? Total. Aqui, todas interligadas, praticamente. Todas interligadas. Olha, gente, que boas notícias. Estamos encerrando bem esse ano de 2023, com o nosso secretário de Agricultura e Pecuária, Diego Rolim. Ele vai voltar. Ele vai voltar em 2024, trazendo boas notícias para os maranhenses, para os produtores, com certeza. E podem contar com a sagrima sempre, né? Sempre com a sagrima e com o governo do estado do Maranhão, porque nós estamos trabalhando para todos. Então, conte conosco, conte com o governador Carlos Brandão, com toda a nossa equipe, com todos os nossos entes e secretarias, para que nós possamos aqui realmente continuar colocando os maranhenses nos trilhos, como o nosso ex-governador Flávio Dino estava fazendo. E agora nós estamos aqui buscando sempre aprimorar e trabalhar para a nossa população maranhense. Essa é a nossa missão. E olha, no próximo bloco, você vai ficar por dentro de todas as feiras agropecuárias que vêm por aí. E o quadro Chama na Bota, com Jace Martins. Estamos de volta com o Maranhão no Campo. É com você, Jace Martins. Meu povo, e o Chama na Bota dessa semana está sendo aqui, diretamente do Parque da Jussara, aqui no Maracanã, onde acontece a tradicional festa da Jussara. E hoje eu vim aqui mostrar e provar um pouco dos sabores dessa festa. Vem comigo! E uma das opções de provar a nossa saborosa Jussara é com o camarão. E é essa a opção que eu vou provar agora. Vamos ver se está bom mesmo? Meu povo, e combinação com Jussara é o que não falta por aqui. Agora eu estou na barraca da Dona Seissa, que olha, ela tem muitas combinações por aqui. Tem carne de sol, tem mocotó, tem batata frita, tem peixe frito, galinha caipira, e é a combinação que não acaba mais. E sobre isso, eu vou conversar agora com a Dona Seissa, que está aqui há mais de 20 anos aqui no Parque da Jussara, e ela vai falar um pouco sobre essas combinações. Dona Seissa, me conte um pouco a história aqui da sua barraca. Olha, tudo começou com o camarão, com a Jussara. Aí depois o público começou a pedir os freguês. Ah, não tem peixe? A gente começou a botar peixe. Aí foi para a carne de sol. Aí depois passou para a galinha caipira, aí tem galinha caipira, tem mocotó. Aí eles vão pedindo e a gente vai agregando no que eles estão pedindo para a gente. E assim está sendo muito bom. Pois pronto. Agora vamos experimentar essas combinações aqui. Aqui tem um camarãozinho, tem um peixinho, e uma carne de sol. Meu povo que olha, a gente viu a preparação ali que está cheirando. Bora experimentar com essas combinações. Bora ver qual que é o mais gosto. A maior feira multissetorial do Norte e Nordeste. E é claro que nós não poderíamos estar de fora, não é mesmo? Então hoje eu estou até sem chapéu, mas eu tenho muito conteúdo para mostrar aqui para vocês. Vem comigo. E aqui na Expo Indústria nós temos um pavilhão agro. E claramente eu não poderia deixar de vir aqui, né? No meu habitat natural. E aqui, falando em pavilhão agro, eu estou aqui com o presidente da AGED, Cauê Aragão, já que nós estamos em novembro, no mês da vacinação da campanha contra a fitosa. Estamos na segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre a fitosa. Então você, criador, que tem um rebanho grande, não importa o tamanho de um, de dois, de dez, de mil, cabeças de bovídeos, compareça aos escritórios da AGED para comprovar a sua vacinação. Lembrando que essa etapa de vacinação é só do gado de zero a 24 meses. Em relação à Expo Indústria, é importantíssima a participação da AGED, tendo em vista que a AGED faz a inspeção das agroindústrias. Diretamente do 3º Festival Maranhense de Cerveja Radazional. E eu vim aqui hoje para mostrar para vocês um pouco dos diferenciais e dos sabores desse festival. Vem comigo! E aqui temos cervejaria diretamente de Barreirinhas. A nossa região dos lençóis não tem apenas maravilhas naturais, não. Tem maravilhas alcoólicas também. E sobre essa cervejaria muito especial, que eu vou conversar agora com o seu Vitão, que é o proprietário da cervejaria. A cervejaria Urra Bia, ela surgiu através de uma comemoração, né? A gente fazia muito off-road e toda vez que nós enfrentávamos um obstáculo e passávamos desse obstáculo, nós gritávamos, urra! Aí um dia eu falei assim, eu vou começar a fazer cerveja, né? Aí as minhas filhas falaram assim, pai, vai ter que ser uma urra. Aí deu certo, aí surgiu esse nome urra. Aí nós abrimos essa cervejaria lá em Atins, começamos a fornecer para os nossos clientes e também os hóspedes, né? Que seram o turista, no modo geral, que é a Atins. E essa minha filha começou a pegar essa fama, né? Começou o pessoal a gostar, fazendo as asipas, as pilsens, as apas de baracujá, stout, enfim, a neipa e toda essa linha de cerveja bem artesanal. Aí com a demanda nós passamos a fábrica e homologamos ela e estamos hoje em Barreirinha, com sede em Barreirinha. Meus amigos, quem é apaixonado por vaquejada, como eu, já ouviu falar nesse nome, Acelino Lima, né? Que é uma das grandes referências aqui de doma de cavalo para a vaquejada. E sobre isso, eu vim aqui no rancho dele hoje para ele falar um pouco sobre esse trabalho e mostrar para a gente também. Seu Acelino, como é que é esse processo de doma de cavalo? A doma do cavalo, ela começa pelo tratador. E você tem um tratador bom, aí começa a doma pelo potro, que vem o tipo César, começa a domar. Eu gosto de pegar o cavalo já adiantado da doma. Esse foi o Chama na Bota de hoje, aqui diretamente do rancho CR Lima. Estou aqui, ó, nessa belezinha, do jeito que eu gosto, montada, e eu mostrei um pouco aqui para vocês desse trabalho de doma que é feito aqui no rancho. Então, eu vou continuar por aqui, vou montar mais um pouquinho o meu amigo César Lima, que está me dando várias dicas, né? Porque, né, sempre bom a gente se aprimorar com relação a cavalo, é sempre bom a gente saber um pouquinho mais. E é com você, Mário. Até a próxima! Valeu demais, Jace Martins! O trabalho dos catadores de caranguejo é essencial para a preservação dos manguezais e para a sustentabilidade das comunidades costeiras e para a conservação das espécies de caranguejo. A TV Assembleia produziu uma matéria especial sobre a captura desses animais que são considerados a principal fonte de renda de pessoas que habitam na Grandilha de São Luís. Estamos em Mocajituba, município de Passo do Lumiar, Ilha de São Luís. Uma região portuária cercada por manguezais, cenário propício para quem vive da pesca, principal fonte de renda para muitos moradores do bairro. A região é também famosa por abrigar catadores de caranguejo que viajam pelo mar e entram na lama em busca do sustento da família. Mas essa história iremos contar do começo. Nossa equipe veio até a comunidade de Mocajituba acompanhar a rotina de um catador de caranguejo. Nossa rota é pelo mar e o primeiro desafio foi descer até o porto do Sururutil, já que a falta de estrutura do local dificulta o acesso até os barcos. Antes da saída, encontramos essa turma de catadores que passou dois dias viajando pelo litoral maranhense. 20 pessoas divididas em duas pequenas embarcações voltaram para casa com sacos abarrotados do crustáceo. Uma base assim de uns 5 mil caranguejos, de nós todos aqui. 5 mil caranguejos. Parece muito, mas se dividirmos pela quantidade de pessoas envolvidas na pesca e multiplicarmos pelo valor de um real, preço médio da unidade vendida por eles, cada catador vai receber por dois dias ininterruptos de trabalho 250 reais. Isso acontece por conta dos atravessadores que compram o caranguejo de Kenkata e revende para comerciantes por um preço bem maior. Feita a explicação, hora de ligar o motor do barco e seguir viagem. O nosso destino será uma área de mangue próxima dali. O caminho pelo mar nos reserva uma paisagem de encher os olhos, tempo de contemplar fauna e flora. Encanto que termina quando chegamos ao manguezal. Hora de sujar os pés. Aqui é fácil de ver os pequenos caranguejos andando sobre a lama. Difícil é o trabalho do William, que precisa ser rápido e enfiar o corpo inteiro na lama se quiser pegar um caranguejo. Quando começou a catar caranguejo aos 15 anos de idade, o William não utilizava nenhum tipo de equipamento para entrar no mangue. Hoje, o corpo inteiro fica protegido. É proteção para braços, mãos, pernas e pés. Não tinha esse material que tem hoje. Era tudo mesmo sem nada. Sem nadinha. Só de calção mesmo, descalço, assim, com a mão mesmo, desse jeito, assim. Hoje eu já não consigo agarrar o caranguejo, a não ser assim, se ele tiver aqui mesmo, em cima, assim. Mas para meter a mão lá dentro do buraco, assim, não tem condição. Se não tiver esse material, ele vai morder, fere logo. E com esse material aqui não, é capaz, realmente, ele fura. Morde, mas só que a dor é menos. Um esforço tremendo, mas ainda pouco valorizado. No dia a dia eles vão para lá de terça-feira, aí passa quarta, quinta, sexta-feira ele sobe de volta. Aí descarrega, entrega cada copo para os seus patrões, todo mundo para as suas casas. É um trabalho pesado. Naquela rotina que você vindo agora aí, todo mundo subindo, descendo essa escada aí. Pouco reconhecido, o valor é pouco na mercadoria, tanto aqui como lá fora. Missão cumprida, hora de retornar para casa. Com a certeza de que mesmo com todas as dificuldades do dia a dia, o caminho seguido foi o do coração. Tenho orgulho de ser catador de caranguismo. A profissão que meu pai me ensinou na pesca, todo tipo de pesca no alto maio, você fazia um pouco de tudo. No mar de preferência mesmo, é o caranguejo. A decoração de Natal em cidades tem o poder de mudar a atmosfera da população, aumentando as doses de alegria, engajamento com os comerciantes locais, com os projetos sociais e artistas da comunidade. Toda essa magia da decoração natalina traz luz, cor e muita energia para um dos melhores momentos do ano em que se comemora o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E falando em decoração, vamos mostrar que o centro de São Luís está muito lindo para as festas de final de ano. Vale a pena conferir na reportagem de Milena Dutra e Ricardo Barbosa. A programação deste fim de semana na Praça Dom Pedro II marcou o início das celebrações do Natal do Maranhão, um Natal de Encantos, promovido pelo governo do Estado. É um momento para a gente celebrar o nascimento de Jesus Cristo, é um momento para a gente renovar a nossa fé, é um momento para a gente comemorar o 2023, que está se encerrando. Então, todas essas reflexões que a gente faz e esperar que 2024 venha aí com muitas alegrias, com muitas vitórias, com muitas conquistas. Teve apresentação do Grupo Instrumental Sim. O coral João do Vale também deu o show com canções natalinas. E olha que legal! Fogos de artifícios e até neve deram um ar ainda mais especial para a festa natalina em frente ao Palácio dos Leões. Mas todo mundo estava mesmo ansioso pela grande estreia da noite, o videomap na fachada do palácio. As luzes, o brilho colorido encantaram o público. Uma alegria que reúne todo o público em prestigiar o Natal, também a questão do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E é um momento que reúne a questão do amor, do companheirismo, e é muito gratificante estar aqui nesse momento. Agora, a apresentação na fachada do Palácio, que é um prédio histórico, deu um show, né André? Com certeza! Muito encantador! Assim como ele falou, é um momento muito único, familiar, e que abrange toda essa população aqui, no caso no Maranhão. E é algo que, além de nos encantar, dá vontade de ficar olhando todos os dias a apresentação, porque não é cansativo, é algo muito único e lindo de se ver. As projeções acontecem todos os dias e começam no início da noite. Até as 22 horas tem programação que segue até o dia 30 de dezembro, tudo gratuito. O Natal do Maranhão, Natal de Encantos, esse ano, com apenas 15 dias, vamos fazer diversas programações culturais e, claro, com tradicional apresentação do videomapping todas as noites, até dia 30 de dezembro, com muita alegria, muita cultura. Na Praça Del Doro teremos apresentação também de videomapping, na fachada da Biblioteca Benedito Leite, como também uma linda casa Papai Noel, com diversos cômodos, apresentações culturais, cênicas dentro da casa, que tenho certeza que toda criançada vai se divertir muito, e desde já convidar todo mundo para participar do Natal do Maranhão. Tem espaços com acessibilidade, os espetáculos contam com interpretação em libras para quem tem deficiência auditiva e audiodescrição para pessoas cegas. Mais uma vez, nessa data tão bonita, o governo do Maranhão mostra o seu compromisso com as pessoas com deficiência, trazendo recursos de acessibilidade, a gente tem acesso rampado, área reservada, intérprete de libras e uma série de outros recursos que garantem que todas as pessoas podem desfrutar do Natal, inclusive aquelas que têm alguma deficiência. Para quem gosta de registrar cada momento especial, a decoração dos prédios públicos na Praça Dom Pedro II está instagramável. Um convite para aquela foto que vai parar nas redes sociais. Capricharam esse ano, está muito mais encantador. Eu acredito que as pessoas também estão gostando muito, as famílias, principalmente as crianças, com essa novidade, não só aqui, como eu estou bem ali na Jô Lisboa, que está bem bonito, por sinal também. E agora também na Deodoro, que eles estão fazendo lá uma casinha de Papai Noel. E a gente vai prestigiar esse trabalho lindo, maravilhoso. Os beneficiários do programa Mais Renda também estão dentro do circuito comercializando lanches, bebidas e refeições. Enquanto o público se diverte, Dona Célia, por exemplo, fatura um dinheirinho extra. Com certeza, todo ano a gente está aqui. Agora é melhor ainda, porque com o videomap, a casa está cheia. O Maranhão no Campo está chegando ao final. Lembrando que todo sábado, às 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Assembleia Calaná 9.2 e também pelas nossas redes sociais, especialmente no nosso canal no YouTube. E olha, a reprise vai ao ar, aos domingos, 8 horas da manhã. E eu desejo a você um feliz Natal, com o verdadeiro sentido, o cristocentrismo. Que Deus te abençoe, um excelente domingo, um excelente sábado, domingo com a família. Deus abençoe você em tudo e até mais. Deus abençoe você em tudo e até mais.